Meio dia e 15 minutos, o tempo é bom em Balneário Camboriú e já vamos aproveitar para saber também como é que está a temperatura e o tempo em Brasília. Direto de Brasília, do Senado Federal, está conosco o senador Eduardo Girão. É um prazer receber o senhor aqui. Se ainda não almoçou, está servido. Está na mesa. Muito obrigado, Saúl. Uma honra estar participando aqui do seu programa. O clima está quente no Congresso Nacional. Se é isso que você quer saber, o clima está quente aí com o direito até à censura dentro do Senado Federal. Mas a hora derradeira está próxima da nação nesse impasse institucional do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, dessa PEC também, que é uma PEC pelo fim das decisões monocráticas que nós já aprovamos no Senado e que ela começa a andar forte dentro da Câmara dos Deputados. Mas ministros do Supremo, os donos do Brasil, se acham, né? Os donos do poder estão querendo dizer que é inconstitucional, querendo melar o negócio. Mas nós não vamos deixar, não. A hora da verdade está próxima. E aí o Congresso vai mostrar se ele tem razão de existir ou não. Certo. Senador, o senhor falou em censura. O senhor foi censurado? O que aconteceu? Explica para o telespectador. Rapaz, eu jamais esperava que isso pudesse acontecer dentro de uma Casa Revisora da República. A gente já viu isso acontecer com colegas seus, jornalistas, que estão inclusive no exterior, com passaporte tomado, com conta bancária bloqueada, rede social derrubada por ordem do ministro Moraes. Mas agora foi o próprio Senado, né? Para ver como nós chegamos no fundo do poço. Eu fiz um pronunciamento na tribuna do Senado, dois dias atrás, falando sobre o conflito de interesses, pedindo esclarecimento ao presidente Rodrigo Pacheco sobre o suposto conflito de interesses do ex-advogado-geral da Casa, né? Que tem processos, segundo a matéria da revista Oeste, no Supremo Tribunal Federal, e ele que determinou o arquivamento daquele pedido de impeachment anterior do ministro Alexandre de Moraes. E eu denunciei isso, repercuti e pedi esclarecimentos ao presidente Rodrigo Pacheco a partir da matéria da revista Oeste. E não, eles fizeram, a princípio, a agência Senado fez um título, um título que representava, de forma fidedigna, a denúncia que eu fiz, a provocação que eu fiz ao presidente, citando no título a matéria, da matéria O Pacheco e o conflito de interesse do advogado do Senado junto ao SDF. E depois, acho que isso incomodou, esse título incomodou aos poderosos, e mandaram retirar, não sei quem mandou, mas mandaram retirar e foi tirado. Só que o print é eterno. E eu tenho esse print, eu tinha feito o print da matéria original, e depois eles reformularam mudando o título da matéria. E eu achei isso um absurdo, porque depois deram um título meia boca, vamos dizer assim, dourando a pílula. E não foi esse o teor do meu discurso. Então, eu questionei e não recebi resposta, e continuo investigando para saber exatamente se nós temos agora uma imprensa dentro do Senado que também já está selecionando o que deve colocar ou não. Bom, a gente está falando agora, hoje, dia 17 de outubro de 2024, já estão falando na sucessão da presidência do Senado. Aliás, não só do Senado, das duas casas. Voltou à tona o nome de Davi Alcolumbre. Queria que o senhor explicasse o que se comenta nos corredores do Senado com relação à sucessão, que tem sido uma pauta bastante atual, apesar de demorar um pouco para acontecer? Olha, demora nada, viu, Saúl? Está faltando poucos meses aí. Nós estamos em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Quatro meses. Porque no dia 1º de fevereiro será definido o novo presidente do Senado. E o Davi Alcolumbre, nada contra a pessoa dele, absolutamente, mas as suas práticas dentro da presidência do Senado, já tem gente dizendo, alguns senadores falando, que nós vamos sentir falta do Rodrigo Pacheco. Olha só que loucura. Então, o Davi Alcolumbre já foi presidente do Senado, não demonstrou o mínimo de sensibilidade com relação aos abusos do Supremo Tribunal Federal, engavetou todos os pedidos de impeachment que chegaram para ele, não levantou a casa como ela merece no ativismo flagrante que alguns ministros do Supremo vêm fazendo no Congresso Nacional. Então, esse filme a gente já viu, o Senado fica pequeno, se apequena com a presidência novamente do Davi Alcolumbre e a oposição tem um dever moral de colocar um nome. Eu não acredito que o Partido Liberal, um dos maiores partidos, o PL, da casa, vai se sujeitar por algum tipo de conveniência, de estratégia, de algum avanço que ache que vá ter com o Davi Alcolumbre na presidência. Eu acho que, sim, sim, não, não, a gente precisa ter firmeza, mesmo que tenha retaliações depois, como nós tivemos, quando votamos em peso contra o Rodrigo Pacheco, a favor do Rogério Marinho. Tivemos retaliações durante o mandato do Pacheco, no aspecto de não ter nenhuma presidência temática de outra comissão, de não ter espaço, mas isso faz parte. Isso faz parte do vencedor, do perdedor, e o importante é deixar uma mensagem clara de que nós queremos um outro nome na presidência do Senado. Eu tenho um nome, já lancei hoje mais cedo, que é o nome de Espiridião Ani, de Santa Catarina, desse estado maravilhoso, para a presidência do Senado. Eu me arrependo profundamente, porque quando eu cheguei na casa em 2019, ele era uma das opções, mas nós cometemos um erro ali, e eu também, para tentar evitar o Renan Calheiros, votamos no que a gente achava que tinha mais chance, que era o Davi Alcolumbre, e deu no que deu. Então é aquela velha história, errar é humano, mas errar duas vezes, aí já é um pouco de burrice, né? Então, eu espero que a gente possa reparar esse erro, e espero o povo catarinense aí, dando força para o Espiridião Amin, porque ele é um nome que colocaria ordem na casa, é um decano muito experiente, muito corajoso, se posiciona de assunto de interesse nacional, não apenas de Santa Catarina, que ele defende com todo fervor esse estado, mas eu espero que ele coloque seu nome, seja ousado no bem, como sempre foi, coloque seu nome, para que a gente possa votar, e quem sabe até ganhar, porque ele agrega muito, por ser um senador ponderado, equilibrado, um diplomata dentro da casa, ele agrega muito, para que a gente possa ganhar essa eleição, de Davi Alcolumbre, que vai fazer um trabalho ali, similar ao do Pacheco, que não é um trabalho, que respeita a Constituição Brasileira. Bom, no caso do senador Amin, aceitar a sua proposta, e se tornar candidato, à presidência do Senado, quantos votos seriam necessários, para a eleição do Espiridião Amin? Olha, a eleição é feita em dois turnos, é como a eleição, municipal, de governo, estadual, ou presidência da República, com 41 votos, maioria simples, nós temos um presidente do Senado. Então, eu acredito muito, que o Amin, pela sua história de vida, já foi governador, já foi senador algumas vezes, parlamentar, ele possa conseguir esse número. Não é fácil, porque o sistema é bruto, mas está o Brasil todo cobrando, que o Senado precisa de altivez, que o Senado precisa cumprir o seu dever constitucional, para que haja uma verdadeira independência entre os poderes da República. Porque do jeito que está, Saúl, eu vou falar uma coisa para você, o Senado, o Senado custa 6 bi, B de bola e de índio, 6 bilhões de reais, a quem paga imposto por mês. Se você juntar isso aí, com o salário dos senadores, assessores, as mordomias que se tem ali, não está justificando nada disso, absolutamente, aliás, nada justifica mordomia e regalia, vamos combinar, mas salário e assessores, a gente não está justificando para a população brasileira tê-los, porque o que o Senado faz, o STF desfaz. Essa é a grande realidade. Então, para que o Senado? Para que ter um Congresso? A hora da erradeira, nós estamos chegando de um impasse institucional com o impeachment do ministro Moraes, com a PEC anti-drogas, que nós já votamos a favor e o Supremo está aí já começando a se movimentar para melar a nossa votação lá na Câmara, porque já foi aprovado no Senado e está na Câmara para ser aprovada. Então, nós precisamos de um Senado forte e um nome para um Senado se soerguer novamente para ser respeitado, eu acredito que é do senador Ispiridião Amin. Muito bem. Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela sua participação aqui no TVC News e o senhor sabe que é sempre bem-vindo aqui em Santa Catarina e aqui na TVC Panorama, que é a TV Cultura no nosso estado. Muito obrigado. Uma boa tarde ao senhor aí, Brasília. Muita paz, um grande abraço, Saúl, todos vocês que fazem parte da TV Panorama e quem está nos ouvindo, esse povo bravo, esse povo honrado que é o povo catarinense, embora eu saiba que esse programa vai para todo o Brasil e é escutado fora desse estado maravilhoso. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado.